Os confrontos das quartas de final da Champions League já foram definidos. Confira depois da vinheta, mas antes se inscreva no canal e deixe o like para fortalecer. A UEFA definiu nesta sexta-feira os confrontos das quartas de final da Champions League 2022-2023. O sorteio também apontou qual será o caminho das equipes até a final, com o chaveamento da semifinal e quem será o mandante na decisão no Estádio Olímpico Ataturk em Istambul, na Turquia, no dia 10 de junho. E os confrontos ficaram assim. Inter de Milão e Benfica, Milan contra Napoli, Real Madrid e Chelsea, Manchester City e Bayern de Munique. Quem vencer o confronto entre Milan e Napoli vai encarar na semifinal o time que passar entre Benfica e Inter de Milão. Do outro lado, Manchester City ou Bayern de Munique terão pela frente quem ganhar de Real Madrid e Chelsea. Os confrontos de ida das quartas de final acontecerão no dia 11 e 12 de abril. Já os jogos de volta acontecerão no dia 18 e 19 de abril. E agora eu quero saber da sua opinião. Quem você acha que vai levar a Champions League esse ano? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri